A 14ª Feira de Terneiros, Terneiras e Vaquilhonas e a 5ª Feira de Ventre Selecionados movimentaram quase 1 milhão de reais com a venda de mais de 600 animais neste fim de semana durante a Fena Sul em Esteio. Os negócios ficaram dentro do esperado e acima da média de mercado. O destaque da oferta foi a raça Angus, que apostou na força dos terneiros Angus Certificados que arremataram as grandes premiações da feira. Já a Expolete ultrapassou os 500 mil reais em vendas e o destaque foi a comercialização da vaca reservada de Grande Campeã por 93 mil reais. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite e seus derivados do país e também grande consumidor. Nossa equipe foi conferir de perto os tipos de leite existentes no mercado, saber das tendências de consumo e as principais diferenças do alimento que chega na nossa mesa. A origem é a mesma, mas no supermercado, quanta variedade de marcas e de embalagens. Leite de saquinho, na caixa ou em pó. As opções são muitas e as dúvidas também. E a senhora sabe qual é a diferença entre esses três tipos de leite? Eu acho que esse aqui é mais durável, talvez não seja o melhor, mas eu acho mais fácil. Não, nunca parei para pensar nisso. Nos supermercados, o leite de caixinha é o líder de vendas. A praticidade e a durabilidade fazem dele o favorito para a maioria dos clientes. Mas pouca gente se pergunta qual é a diferença desse tipo de leite em relação aos demais. Acompanhamos a Ordenha de Vacas da raça holandesa em um dos pavilhões da Expolate. Do campo, o alimento vai para a indústria. E é lá que surge a principal diferença entre o leite de caixinha e de saquinho. A temperatura do processo de pasteurização. O UHT, Ultra High Temperature, que é o popular de caixinha, ele é pasteurizado a uma temperatura de 150 graus centígrados, que elimina todas as bactérias do leite. E como ele depois vai envasado em uma embalagem hermeticamente fechada, ele tem uma durabilidade de quatro meses, mesmo sem refrigeração. O leite pasteurizado, ele vai a uma temperatura de 75 graus centígrados e numa embalagem normalmente de saquinho, que é uma embalagem bem mais barata, mais acessível, e ele tem uma durabilidade de três dias. Já o leite em pó passa por um processo de desidratação. Isso inibe o desenvolvimento de bactérias que precisam de umidade para se reproduzir. Por isso, o produto tem validade ainda maior do que o UHT. Dura até dois anos. Mas o mais nutritivo ainda é o leite de saquinho. O UHT, ele tem uma perda das vitaminas termossolúveis, que é a vitamina A, a C e a E. Os demais ingredientes, os demais nutrientes, eles ficam sem prejuízo. E o leite pasteurizado é um leite mais completo com essas vitaminas também. Só tem que ter o cuidado da refrigeração no seu processo. Só que nos supermercados, às vezes é difícil encontrar o leite de saquinho. E onde tem, a procura é pequena. Um pouco é desconhecimento do bem que faz para a saúde do saquinho. Acho que é isso. O bem é durabilidade. Ele vem ser logo, né? E o pessoal dá preferência de caixinha daí. Fato é que o leite é o nosso primeiro alimento e acompanha a maioria dos brasileiros até o fim da vida. Seja de qual tipo for, cru, industrializado ou presente nos derivados. A Organização Mundial da Saúde recomenda três doses diárias para garantir os benefícios do alimento. E tem gente que não vive sem. Café da manhã sem leite é café da manhã? Não é café da manhã, tem que ter o leite.